Jó 9 Então Jó respondeu Bem sei que isso é verdade Mas como pode o mortal ser justo diante de Deus? Ainda que quisesse discutir com ele Não conseguiria argumentar nenhuma vez em mil Sua sabedoria é profunda Seu poder é imenso Quem tentou resistir-lhe e saiu ileso? Ele transporta montanhas sem que elas o saibam E em sua ira as põe de cabeça para baixo Sacode a terra e atira do lugar E faz suas colunas tremerem Fala com o sol e ele não brilha Ele veda e esconde a luz das estrelas Só ele estende os céus e anda sobre as ondas do mar Ele é o criador da Ursa e do Órion Das Pleiades e das constelações do Sul Realiza maravilhas que não se pode perscrutar Milagres incontáveis Quando passa por mim, não posso vê-lo Se passa junto de mim, não o percebo Se ele apanha algo, quem pode pará-lo? Quem pode dizer-lhe o que fazes? Deus não refreia a sua ira Até o secto de Raabe encolheu-se diante dos seus pés Como então poderei eu discutir com ele? Como achar palavras para com ele argumentar? Embora inocente, eu seria incapaz de responder-lhe Poderia apenas implorar misericórdia ao meu juiz Mesmo que eu o chamasse e ele me respondesse Não creio que me daria ouvidos Ele me esmagaria com uma tempestade E sem motivo multiplicaria minhas feridas Não me permitiria recuperar o fôlego Mas me engolfaria em agruras Recorrer à força? Ele é mais poderoso Ao tribunal, quem o intimará? Mesmo sendo eu inocente, minha boca me condenaria Se eu fosse íntegro, ela me declararia culpado Conquanto eu seja íntegro, já não me importo comigo Desprezo a minha própria vida É tudo a mesma coisa Por isso digo, ele destrói tanto o íntegro como o ímpio Quando um flagelo causa morte repentina Ele zomba do desespero dos inocentes Quando um país cai nas mãos dos ímpios Ele venda os olhos de seus juízes Se não é ele, quem é, então? Meus dias correm mais velozes que um atleta Eles voam sem um vislumbre de alegria Passam como barcos de papiro Como águias que mergulham sobre as presas Se eu disser, vou esquecer a minha queixa Vou mudar o meu semblante e sorrir Ainda assim me apavoro com todos os meus sofrimentos Pois sei que não me considerarás inocente Uma vez que já fui considerado culpado Por que deveria eu lutar em vão? Mesmo que eu me lavasse com sabão E limpasse as minhas mãos com soda de lavadeira Tu me atirarias num poço de lodo Para que até as minhas roupas me detestassem Ele não é homem como eu Para que eu lhe responda E nos enfrentemos em juízo Se tão somente houvesse alguém Para servir de árbitro entre nós Para impor as mãos sobre nós dois Alguém que afastasse de mim a vara de Deus Para que o seu terror não mais me assustasse Então eu falaria sem medo Mas não é esse o caso Eu falaria sem medo